É, pessoal, chegamos no nosso limite aqui. A gente encarou um morro aqui que a Chica não foi capaz de ultrapassar. Mano do céu, a pior estrada de todas. Gente, hoje é o dia. Olha isso aqui. Caiu tudo. Hoje é o dia, gente. A gente atolou. Depois paramos na cidade lá. Graças a Deus, o pessoal ajudou a gente para poder lavar a Kombi. A gente estava tudo sujo de barro. E agora são 10 horas da noite. A gente ainda não chegou em Bitipoca por causa dos atrasos. E a gente está aqui. Desse jeito. Esse morrão, pessoal, que a gente acabou de subir, ele não deu para mostrar porque estava... Está à noite, né? Já são quase 10 horas da noite. E hoje foi o dia do Lucas. Deus mandou dois chamados para ele. Eu estou rindo porque eu falo... Às vezes ele fala que eu falo muito na cabeça dele e eu falo mesmo. Mas tem coisas que eu tenho razão, amor. Eu falei hoje com ele, Lucas, não lava o carro porque nós vamos pegar a estrada de chão. Lucas, não lava o carro porque está chovendo e vai chover mais ainda. Lucas, não lava o carro. Aí daí ele lavou a Kombi para poder atrasar mais a gente. E saiu já atrasado lá do camping. Não deu tempo de ir olhar direito no GPS. Então, pelo fato de a gente estar atrasado, ele olhou de qualquer jeito. Pegamos a estrada de chão. Tinha outro caminho que era um pouco mais longe. Mas fomos pela estrada de chão por causa do GPS. Culpa do Lucas. E o caso aqui agora foi o seguinte. Eu falei com ele assim. Amor, a gente tem que ir mais cedo porque uma amiga minha que já veio aqui em Bitipoca conhece a área e falou que tem um subidão que talvez a Kombi não vai subir. Se estiver chovendo. E está chovendo, mas graças a Deus esse subidão, ele não é de barro, né, Lucas? Ele é meio que um asfalto velho assim. Porque se fosse de barro não ia subir mesmo. Aí agora a gente conseguiu subir. Porque a gente foi até quase, subiu quase tudo. Não deu pra gravar, por isso que eu estou relatando pra vocês. E aí teve que voltar de ré com a Kombi até o final pra poder vir de novo de primeira. Porque e aí aconteceu isso agora. Tudo caiu. Então tem arroz com um potinho de frango no meio. Nossa! Arroz do almoço. Que isso? Ai, meu Deus. Os cadernos. Tudo da geladeira caiu. E a gente tinha colocado uma travinha pra geladeira não abrir. Mas nem o impacto suportou aí, ó. Ah, mas graças a Deus a gente está bem. Só está sujo aqui agora de arroz, farinha de tapioca. Cansado. É. E pessoal, eu sempre tive muito orgulho da Chica. Porque ela nunca rejeitou nenhum desafio. É porque ele nunca subiu uma subida dessa. Hoje a gente pegou uma subida, tipo assim, sabe? De um quilômetro íngreme. Eu não sei se o caminho é pra Serra da Ibipoca, ou Parque da Ibipoca, sei lá o nome. Quando você passa por perto de Juiz de Fora, é desse jeito. Mas, olha... A gente veio de carrancas. Eu acho que passa também. Acho que esse é o único caminho. A gente vai se informar depois. Mas é um subidaço, assim. Nossa. É uma subida. E qualquer outro carro... Não precisa esquecer carro 4x4. Sobe. Só que a Kombi está muito pesada, né? Eu não sei, Bia. Eu não sei se qualquer carro sobe ou não. Se tiver cheio, tiver o carro cheio, não sobe não. É porque o nosso carro agora está muito pesado. O Lucas está muito gordinho. É. Nossa, mas hoje está sendo dia, velho. Ai, ai. Estamos cansados. Já são 10 horas da noite. A gente está louco pra chegar no camping. Tomar um banho. Opa! Aqui, ó. Fechadinho, entregado. Sente o cheiro. Dá vontade. Dá vontade. Sim, senhor. É o que alivia a sua dor. Sim, senhor. Você bebe, você fica bem. Eu fico bem, fico tranquila. Mas está sendo dia de colocar a Chica à prova, coitada. A gente já passou em cada buraco, a estrada de terra. E vai batendo, e vai batendo tudo. E eu sou tão dengoso com a Kombi, assim. Fico evitando, né? Andar rápido com ela em estrada de chão, de terra. E hoje não está tendo como, porque já são 10 horas agora. Nós saímos lá do camping. Deve ser o quê? Era o quê? Uma... Meio-dia? Tá. Se for meio-dia, 10 horas andando. Não estou aguentando mais. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente chega lá em Bitpoca. É, mas a culpa hoje, 30% é do Lucas. Mas eu posso garantir que é, sim, o pior trajeto da viagem até agora. Vai, Bia. Arruma esse trem e vamos lá. É, pessoal. Chegamos no nosso limite aqui. A gente encarou um morro aqui que a Chica não foi capaz de ultrapassar. Eu acho que tem muito a ver com o peso extra que a gente vem levando. Eu não sei. A gente trocou todo o sistema de embreagem da Kombi recentemente, né? Eu sempre senti que ele não estava muito bom, porque a primeira estava meio fraca, sabe? E eu não sei. Não sei o motivo. Eu estou bastante frustrado nesse momento aqui agora, porque era para a gente conseguir. Eu vi outros carros subindo aqui. Eu tenho noção de que a Kombi está muito pesada. A gente está levando bastante coisa, mas... É porque esse maleiro que a gente fez de compensado, só ele vazio... Deve pesar uns 40 quilos. Ele já ficou pesado lá em cima, sim. A verdade é essa. A gente não vai conseguir chegar até lá, a não ser que seja por outro caminho. Não se trata... Tem um bichão aqui. Não se trata só da chuva, da estrada molhada. Realmente a Kombi não sobe. É um morro assim e muito comprido. Ela pega embalo, vai até o meio. Eu tentei duas vezes. Queimei a embreagem, até não querer mais. Saiu uma fumaceira do carro. E... E é isso. O que é, Bia? Ai, amor, tem um bicho grande. Tá bom, a gente está cansado. Depois de um dia inteiro de bastante estresse. Essa cara solta desanimadora. Olha, a gente não conseguiu subir o morro, mas agora está escuro. A gente encostou aqui em frente a uma residência. Não sei nem se tem morador ali. E vamos ficar aqui, porque já é 10 horas da noite. E daí amanhã a gente vê o que a gente faz. Só que provavelmente pelo nível que a gente já viu ali do morro, não sobe. A gente vai voltar. Por esse caminho não sobe. É, a não ser que tenha outro caminho. E se não tiver, e bitipoca vai ficar para um próximo motorhome. Não, se tiver outro caminho eu vou tentar. Mas por esse aqui não sobe. Tentei duas vezes. Queimei a embreagem, fez até fumaça. Ai. E é isso, moçada. Tem um bicho aqui muito grande. Até amanhã. Vamos dormir. Vamos dormir. Tchau. Nossa, amor. Precisa você fazer essa cara? Você indicou? Nossa, Bia. Estou muito cansado. Ai, também estou. Mas olha o tamanho do besouro que está aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Como vocês viram ontem, a Chica resolveu fazer a sua primeira pirraça com a gente. Não quer subir o morro de bitipoca nem a pau. E eu vou tentar mostrar para vocês aonde que é o ponto do morro que ela travou. Para vocês entenderem o perrengue que a gente passou ontem. O ponto em que a Chica arregou é esse aqui. Na verdade, bem mais no meio ali. Por causa da neblina, vocês não estão conseguindo ver. Mas o morro é muito íngreme. Eu diria que ele tem, com certeza, acima de 45 graus. E ele é muito longo. Então, das duas vezes que eu tentei fazer esse trajeto aqui, eu acelerei bem lá embaixo. E a Kombi foi indo, foi indo. E até que ela chegou num ponto onde ela não subia mais. Nada fazia ela subir. É isso. A moral está baixa. A gente está um pouquinho desapontado. Triste por não ter conseguido atingir esse objetivo. Principalmente pelo tanto de perrengue que a gente passou para chegar até aqui. Mas vamos... A gente vai ainda dar uma melhorada. Aguenta aí que a viagem só está começando. Esse tipo de perrengue acontece mesmo. E depois de um banho, de um cafezinho, porque nem água para café tem aqui, a gente vai dar uma rejuvenescida e vamos continuar o trajeto. A gente acabou de parar aqui agora num posto, depois de Nova Lima, pessoal. O posto de gasolina e o banheiro é liberado. Parece que tem até vários banheiros femininos e masculinos. A gente vai tomar um banho, né? E daí a gente não foi lá em Bitpoca, na Serra, mas a gente não podia deixar de pelo menos fazer um turismo gastronômico por lá, que é o famoso pão de canela, que todo mundo comenta quando vai lá e compra, né? E daí a gente comprou dois e eu já comi metade de um no caminho, ó. Ele parece um rocambole com recheio de canela. É muito gostoso. Gostei. Dá vontade de comer tudo, mas eu estou guardando para o Lucas esse pedaço. É uma delícia o pão. Agora a gente vai tomar o banho, então. A gente está um pouquinho sem saber o que fazer, porque isso frustou totalmente nossos planos, assim. A gente vai tomar um banho e decidir colocar a cabeça no local e ainda tomar café, porque eu comi pão, mas sem um cafezinho, né? Então vamos lá, mal tomar um banhinho. A gente acabou agora de tomar um banho, inclusive numa ducha bem gostosa. aqui do posto e agora passou um pouco da zica, né? Do desânimo, graças a Deus. Nada melhor que um banho e um cafezinho quente. É, fizemos o nosso cafezinho. A Bia está comendo aqui o pãozinho de canela. Eu comendo aqui um queijinho fino lá de São Vicente de Minas, né? E a viagem que segue. É isso, pessoal. Apesar dos perrengues, estamos bem. Um grande abraço para vocês e vem com a gente... Da estrada! Tchau! 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 Tchau!